Hoje você vai aprender a fazer esses biscoitinhos decorados, que vai ser sucesso garantido no seu Natal. Olá, meu nome é Rebeca Goulart, se sinta à vontade, seja bem-vindo ao meu canal. A primeira coisa que a gente vai fazer é despejar em um bowl a nossa manteiga com açúcar. Misturar bastante até que vira uma massinha homogênea. Vamos misturar o ovo e acrescentar o extrato de baunilha. Vamos colocando também os secos aos poucos. Farinha de trigo, sal, amido de milho. Lembrando que essa massa não vai fermentar, que a gente não quer que ela cresça muito e fique bastante airada. Aqui embaixo tem a descrição de cada ingrediente com a quantidade certinha. Mão na massa, misturou bastante, a massa já tá homogênea, já ganhou forma. Bora abrir a nossa massa. Vamos fazer uma espécie de camada de papel manteiga, massa e papel manteiga. Isso é pra que não fique bem grudento e colando em tudo. Abrindo a nossa massa, já vamos levar imediatamente pro freezer, cerca de 10 minutos. Automaticamente você já vai ligar o seu forno. Vamos aguardar de cerca de 10 a 15 minutos. O tempo vai variar conforme o tamanho do seu biscoitinho. Tiramos os biscoitinhos. Agora é a parte mais divertida da história. Bora decorar e deixar tudo divertido. E é claro, se você não quiser fazer essa parte, os biscoitinhos ficam uma delícia do mesmo jeito. Aconselho que você se programe antes pra essa etapa. Já deixe nos seus bicos de confeiteiro pronto o nosso glacê real que a gente vai utilizar. Eu fiz dois tipos de glacê real. Um mais grosso e um mais líquido. O mais grosso, que eu tenho mais controle, faço o contorno dos biscoitos. Já o mais líquido, eu preencho a parte de dentro. Alguns confeites pra dar aquele toque final. E pronto! A nossa receitinha tá pronta. É uma delícia. É um biscoito amanteigado mesmo. Daqueles que você quer comer toda hora. E fora, gente. Que dá até dó de comer, né? De tão lindinhos que eles são. Se você fizer, não esqueça de me avisar, hein? Beijão e até a próxima!